E aí galera, tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Hoje, vamos dar continuidade na nossa série do My Summer Car, é isso aí! Galera, seguinte, hoje nós precisamos fazer um pouquinho de grana, né? Porque a gente ficou com pouco dinheiro no outro, né? Depois do outro episódio. E agora a gente precisa fazer uma graninha aí, né? Porque, assim, a gente precisa fazer mais coisas no Satsuma, né? A gente precisa botar a grade interna dele, né? Que é o Santo Antônio, trocar os bancos. Ixi, tem um monte de coisa ainda pra ser feita nesse carro, né? Então, no episódio de hoje, nós vamos no lixão pegar nossas garrafas de Kiu Jú, né? Pra poder vender pro bebão. Como vocês podem ver, né? Na última vez a gente não vendeu tudo, porque a gente não tinha garrafa suficiente. Então, sobrou isso aqui de Kiu Jú. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos levar isso aqui conosco, né? Vamos levar isso aqui com a gente. E lá no lixão mesmo a gente já vai preparar pra vender pra ele. É nojento? É. Tô ligando pra isso? Não, não dou a mínima. Afinal de contas, o bebão bebe de tudo. É, o bebão é bicho louco. Gasolina, a gente não precisa se preocupar. Afinal de contas, eu abasteci a vãzinha com o máximo de combustível possível. Nosso Satsuma também. O trator eu não lembro. O trator eu não tô lembrado, galera. Bom, se vocês lembram se eu abasteci o trator, deixa aí nos comentários. Porque eu não lembro se eu abasteci o trator. Eu não faço ideia. Se o trator tá abastecido ou não. Ah, vocês viram que no início ali também o Satsuma tá sem a grade, né? É porque bugou a grade do Satsuma quando eu tirei ela. E eu simplesmente não sei o que aconteceu. A grade sumiu. Mano, eu vou dar uma paradinha aqui na caixa do correio. Pelo seguinte motivo. Pra ver se não tem conta pra pagar. E também pegar, né, esse troço aqui. Deixa eu ver. Não, sem conta pra pagar. Já pegamos isso aqui também. Opa. Por quê? Porque precisa pra deixar a caixinha de correio livre, né? Então tem esse detalhe. E aí a gente aproveita e já passa na cidade também. E já faz isso. Já deixa isso aqui lá encomendado. Tá anoitecendo, tá? Na última vez que eu olhei no relógio, era umas 8 horas, né? No relógio lá da casa. Porque aqui eu não tenho relógio. Eu ainda não tenho relógio de pulso. Que, pelo que eu sei, tem que causar a maior confusão, né? No negócio de dança lá pra conseguir o relógio de pulso. Tem que quebrar a cara do maluco. E isso é só nos finais de semana, né? E é recém quinta-feira. Daí que o palco chega no final de semana, a gente vai lá, quebra o palco com ele e rouba o relógio. E era isso. Tomara que dê certo, né? Porque eu quero relógio. Fazer o quê? Bom, manos. Bora, então. Vamos no lixão. Primeira coisa é preparar o nosso Kyuju. Preparar, não, né? Servir as garrafinhas de Kyuju. E fazer a venda. Isso aí, galera. Se vocês estão gostando do canal, não se esqueçam. Já vai se inscrevendo no canal aí. Preciso muito do apoio das inscrições de vocês. É muito importante isso, beleza? Vai deixando aquele dedão no like pra dar aquela força, aquela fortalecida no canal. Tá? É muito importante também pro YouTube entender que vocês estão gostando dos vídeos. Né? Pro YouTube continuar divulgando os vídeos. Show? E acionem o sininho de notificações. Porque todos os dias tem vídeo novo, galera. De segunda a sexta-feira tem vídeo novo. Fechou? Tem sempre a continuação das nossas séries aí de segunda a sexta-feira. Então, vocês nunca ficam sem um vídeo. Beleza? Vamos lá, manos. Opa, freia. Aqui eu vou pelo estilo do trem. É, eu vou enlouquecer aqui. Se vier o trem na conta, nós estamos ferrados. Eu não botei nem o cinto. Agora que eu me lembrei. É pedir pra morrer, né? Aí fechou. Vamos lá. Vamos embora. Galera, cheguei aqui no lixão. Pra variar, eu nunca sei exatamente aonde fica os bagulho aqui, né? Eu sei que as garrafinhas sempre ficam no ponto de salvamento aqui no lixão. O problema é... Eu não lembro onde fica isso. Não faço ideia. Eu fico sempre rodando, rodando aqui e perco... Tempão nesse troço. Achei. Ah! Dessa vez foi rápido. Caraca. Dessa vez foi rápido. Olha ali, ó. O nosso negócio do Satsuma, onde respawnou. Peraí, deixa eu ver onde é que tá a porta disso. Ah. Ah. Tem que parar. Vou parar com o virado pro outro lado. Ainda bem que a nossa grade do Satsuma veio parar aqui, velho. Ainda bem. Aí. Peraí, dá uma ré. Vou botar essa grade aqui dentro da van, antes que eu me esqueça dessa grade aqui. Porque, né? Pra esquecer as coisas nesse jogo, é fácil. Aí, ó. Vim até sem cinto. Eu sou muito louco das ideias. Ah, que décima ruim, né? Vamos pegar o nosso famoso sofá também, né? Deixa eu só tirar o... Que o Ju daqui... Aí. Tá. Depois eu me preocupo com o que o Ju. Agora vamos se preocupar com o sofá. Vamos botar ele por aqui. Eita. Abre o ser, rapá. Aí. Sofá. E pum. Pronto. Sofá tá na van. O que o Ju eu vou levar na frente. Pra não misturar as coisas, né? Aí a nossa grade. A nossa grade. A nossa grade. Aí eu já ia esquecer da grade? Aí já viu, né? Nossa grade. Nossa grade não dá pra deixar aí, não. Fecha isso aí. Agora tá feito. Beleza. Bom, vamos encher nosso balde de Kiu Ju. Ai, que burro. Tá zero pra ele. Quer dizer, eu não sei se eu vou direto, né? E agora será que eu vou direto no bebão? Não, né? Eu vou passar na cidade primeiro. Pra deixar nossa encomenda. Ou não? Ah, rapaziada. Agora eu não sei. Sinceramente é uma decisão um pouco difícil. Porque são caminhos muito opostos. São caminhos muito diferentes, tá ligado? Cada um fica por um lado. Eu acho que eu vou direto no bebão. E me preocupo em fazer encomenda outro dia. A gente precisa ganhar essa grana aqui, né? Se não... Já viu. Sobrou? Nossa, sobrou meio balde ainda, velho. Tem muita coisa aqui dentro. Precisa de muitas garrafinhas. Eita, preciso botar mais pra lá isso aqui. Aí, aqui. Beleza. Cara, quantas garrafinhas eu enchi? Duas, quatro, cinco, seis. Seis garrafinhas só. A porta, tu quer parar aberta ou imundícia? Aí. Deu só seis garrafas. Eu achei que teria... Que podia dar mais garrafas, sabe? Mas tudo bom. Tudo bom é bom, né? Tudo bem. Já vai dar... Sei lá, uns mil e oitenta, eu acho. Se não eu estou enganado, é isso, né? É mil e oitenta que vai fechar. Mas dessa vez eu vou lembrar de botar o cinto. Cara, preciso de mais garrafas, velho. É. O que é aquilo ali? Ah, é o meu retrovisor. Não estava entendendo o que que era. E eu preciso de mais garrafas. Só que pra isso eu preciso que o Timor... Faça a reposição de estoque, velho. É. Dá pra sair pra lá, né? É, eu vou sair pra cá. É. Eu vou fazer a saída pra cá. Eu acho que... Ah, é. Não, eu vou passar por cima do lixo. Eu acho que eu não vou ficar tolado. Aqui tem uma estrada, ó. É, aqui não tem uma estrada. Ai, ai, ai. Olha o balde que juvando lá dentro. Tá, mas aqui tem estrada. Aqui tem. Tá, eu acho que dá pra sair por aqui, né? Ah, o importante é não capotar, né, velho? Se capotar já era. Ah, é, freio. Devagar aí. Ali, tá. Fechou. Agora dá pra pisar. Vambora. Partiu beb... Ai? Partiu bebona. Não! Não acredito. É. Tava bom demais pra ser verdade. Legal. Como é que eu desligo isso? Sai. Eita, caiu pra cima de mim. Sai daqui. Nossa senhora. Como é que eu desligo? Ignição. Onde é que tá o bagulho aqui? Nossa, tá complicada a situação agora. Aí. Aí. Peguei uma sacola aqui do nada. Ai, ferrou. Sai. Como é que eu vou desvirar a van, velho? Aí. Nossa, ele tá escurecendo ainda por cima. Como é que eu vou fazer pra desvirar essa van? É, galera. Consegui desvirar a van, tá? Mas tem um problemão. Eu tô sem... Ai. Eu tô sem o para-brisa da van. Pois é. Então, já sabe, né? Pode vir aquela mosca. Opa, e aqui a entrada já? Aí, aí, aí. Tem que tomar cuidado porque agora de noite é ruim de enxergar as coisas aqui. Bom, eu tô sem o para-brisa. Então... Não é muito... Bom isso. Porque pode vir aquela mosquinha e ferrar com a gente. Então tem esse detalhe, né? Ah, é aqui a saída. Cara de noite aqui. É ruim de enxergar, hein? Caramba! É muito ruim de enxergar. Olha, demorei pra desvirar. Demorei bastante pra desvirar a vanzinha. Mas tá feito. Pelo menos estamos de volta a andar. Agora vamos direto lá pro bebão. Eu vou tomar cuidado dessa vez pra não capotar a van, né? Isso aí. Bora lá, galera. Sim, bora. Mano, estamos chegando aqui no bebão. Eu, sinceramente, não sei se ele vai estar aqui. Porque normalmente ele fica na cidade. Ali, ó. Normalmente a essa hora ele fica lá na cidade, né? Enchendo a cara e nos liga dizendo que tá mal. Pra gente buscar ele. Então eu não tinha certeza se dessa vez a gente ia encontrar com ele aqui. Mas demos sorte de estar com ele aí. Vamos puxar o freio de mão. Só que agora o problema... É que eu não enxergo é nada. Mas bota não enxergar nada nisso, né? Ai, isso aqui não tem luz, não? Onde é que é a luz? Opa! Caramba! Tá difícil. Aqui é o teto. Cara, onde é que fica a luz disso, véi? Hã? Ué, como é que eu saí da voa? Ah, é. Eu tô sem a para-brisa, né? Ai, caramba! Opa! Ligou a luz, era isso que eu precisava. Vamos pegar a garrafa aqui. E vamos soltar aqui. Vai, meu bom. Me diz que isso aí tá forte do jeito que tu gosta, porque eu tô precisando. Vai lá. E? Yes, beleza! Vamos entregar todas as garrafas. São seis garrafas no total, né? Deixa eu, por enquanto, vou deixar isso aqui aqui. Só pra mim saber onde tá. Agora preciso catar seis garrafas aqui. Uma já foi, então... Mais uma aqui. Aí. Cadê as outras? Tem mais essa daqui. E eu vou sair pelo para-brisa mesmo, já que não tem mesmo. 340. Cadê o resto? Só que falta a gente ter perdido as garrafas. Opa! Aqui o Ju. Cara, eu vou jogar essas garrafas ali, ó. Depois eu dou um jeito. Tá faltando mais aqui. Cadê o resto? Opa! Tá, tem uma, duas, três, quatro. Cadê as outras? Não pode. Tá faltando garrafa de Kiju aqui, gente. Opa! Sacola de mercado. Sacola de mercado. Olha onde é que a sacola de mercado tá. Aí. Tá. Opa! Tem que ter mais garrafa em aqui, em algum lugar. Ai, cadê? Não, não pode ser. Eu contei. Eram seis, não eram? Aqui tem uma, duas, três, quatro. Tá faltando garrafa aqui. E eu não sei onde elas estão. Bom. Vamos vender só essas daqui pra ele. Na próxima eu vendo, ó. Eu vendo outras. Fazer o quê? Deu 850, tá bom. Já fechamos com um dinheirinho bacana. Era o dinheirinho que a gente tá precisando. Agora. Vamos embora daqui de uma vez? Será que essas garrafas voaram pela janela? Puts. E agora, cadê a porta? Aí. Passa, essas garrafas voaram pela janela. Manos. Aí. Nós tomamos um preju. Mas tudo bem. Essa venda aqui não foi nada fácil de fazer, na real. Uma vendinha bem difícil. De noite assim, não é fácil de fazer os bagulhos no jogo. É nem um pouco fácil. Mas tá de boa. Pelo menos arrecadamos uma graninha. Vira. Arrecadamos uns 850 aí. Em um único dia, tá bom? Pro único dia, tá ótimo, né? Vamos voltar pra nossa casa, que a gente tá começando a ficar com sede. E vamos ver. E vamos dormir, né? Pra amanhecer. Porque jogar. Fazer a play. Noturna aqui não é fácil. É muito mais difícil. E eu ainda tô sem o parabrisa da frente. Então tem esse problema. Sem o parabrisa da frente é o incômodo. Se vem aquele bicho. Bah, porque aí ferra tudo. A gente enxerga nada, 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 nada. Porque o bicho ferra com a nossa visão. Mas enfim, né? Bora lá, galera. Bora. Mano, chegamos. Voltamos pra nossa casinha aqui. Ó o telefone tocando. Quem será que vai ser a essa hora, velho? Um pouquinho mais na... Eita, bom. Morreu o carro. Tá, desliga aí. Vamos lá ver quem é que tá tocando. Ah, parou de tocar? Parou de tocar. Não parou de tocar nada. Abre isso aí. E aí, quem é? 10 garrafas de 51. Despeje alguma merda com aquele seu caminhão na frente da loja de inspeção. Ha! Olha só o pedido do maluco, velho. Mas beleza. Manos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não se esqueçam. Vai se inscrevendo, vai deixando o joinha e acionando o sininho de notificações. Valeu e até o próximo episódio. Tchau, tchau.